salve galerinha do youtube bem vindos ao nosso canal a gente vai continuar o nosso projeto é nosso testador de portas lógicas só que dessa vez ele vai virar um testador de circuitos integrados lógicos beleza vamos testar para ver como a gente deixou colar aqui o código o nosso simulador refiz o programinha lá que copia o código fica mais fácil belezinha ele está testando ali tá verificando a porta e se ela tiver boa nos retorna ok né isso aqui dá para fazer com um led bom vamos pesquisar aqui o 4011 que são as nossas portas lentes e tem um detalhe aqui né de testar um cia diferente a gente vai ter que registrar todas os pinos as posições das portas lógicas todas as entradas números de saídas ok passar isso para uma lista e dar um nome para o nosso sei já é joia vai ser muito fácil não mas vai ser bacana beleza depois que a gente tiver esses dados a gente vai fazer adaptação para este conector aqui o conector de teste né o pessoal deve conhecer aí que é bem famoso na eletrônica belezinha como proteus não tem eu acho que ele não tem a gente vai desenhar o nosso próprio aqui fazer um no simulador fazer um quadradinho aqui né trocar as cores tirar o fundo vou aqui em propriedades edição de estilo vou aumentar aqui o tamanho do traço trocar a cor para preta e aqui eu posso remover o fundo para deixar só o contorno é isso aí ajustar o tamanho dele fazer o desenho aqui dos símbolos né beleza só que eu já tenho esse desenho para a gente ganhar um tempinho já vou usar ele direto a vou mostrar aqui os pinos né a gente vai utilizar esses pinos para fazer a sua coleção e para poder ligar eles sem precisar por fio é só a gente dá um nome para cada um deles né são as chamadas labels então se eu colocar um outro pino com o mesmo número eles vão estar conectados um com o outro sem precisar passar fio isso aqui vai ser bastante útil no nosso projeto por exemplo aqui né vou chamar aqui de pin 1 eu posso colocar só o número também colocar 2 3 e assim por diante bacana para entender né então vamos pegar projetinho já pronto aqui tá aqui o desenho da nossa mente dentro do CI aqui a gente vai utilizar os resistores de 1k para não ligar direto né que o arduino pode enviar um e a porta pode voltar com 0 e acaba dando um curto então a gente coloca um resistor zinho a gente observa que o número de pinos do soquete é de 1 até 16 pode ser maior ou tanto que o pessoal quiser aí nosso projeto aqui é isso belezinha eles estão interligados com os pinos do sei então eu troco as portas aqui e muda o sei e já tá ligado beleza então vamos para o script primeira coisa que eu vou fazer é trocar o nome da nossa função agora ela vai ser tudo tem nossa tabela verdade aí primeiro parâmetro é o mesmo é o nome da porta né o que ela vai fazer depois a gente vai ver a saída chamar aqui de colocar aqui só s e vamos ter as entradas no caso ali é o a e o b inicialmente que tudo tipo inteiro vamos trocar o nome aqui também na a chamada né o nome da porta e os pinos seria 2 1 e 0 no arduino né trocar o nome aqui também na função colocar aqui as entradas e saídas belezinha aqui eu vou trocar as entradas vai ser o a e o b e a saída de o s joia trocar aqui também na hora de enviar um sinal vai ser o a e o b na hora de receber digital read vai ser o s é isso aí vamos testar para ver testando opa deu errado assim eu troquei a a gente deixei a dente tem que mudar o nome aqui né a gente está testando a ent a também verificando que os pinos o soquete eles são 1 2 e 3 e não 0 não tem zero né então já vou arrumar aqui direto colocar 3 2 1 que é a saída e as duas entradas e aqui na hora de chamar eu simplesmente removo esse 1 beleza fica mais fácil de identificar assim s menos igual a 1 a menos igual a 1 e b menos igual né 3 2 1 vai ficar 2 1 e 0 joinha trocar aqui pra mente né já esquecendo e vamos testar testando testando já é joia funcionou aí essa leitura da nossa nende na verdade agora é um ci né só testamos uma parte deles são quatro mas vamos fazendo aos poucos bom agora aqui tem um outro problema ele começa do 1 até o 7 só que a gente sabe que vai voltar 1 né só que quando chega no 8 o 8 não está sendo usado ele é um terra então eu vou ter que pular mais um ele vai do 7 para o 9 ok que o mouse não quer aparecer mas tudo bem e ele vai ignorar o 16 também né então na verdade são 14 pinos então vamos corrigir isso também uma vez só aqui vai ser bem fácil né é só saber falar com o computador com o arduino no caso se caso o s for menor que 8 então a gente tira 1 então coloca que s é menor que 8 interrogação tira 1 caso não o s tira 2 belezinha simples assim a gente copia para todos os pinos é todos a mesma situação né o mesmo caso então ao invés de s aqui vai ser o a e aqui o b b e o a mesma coisa para o resultado né joia joia simples assim assim só que o 6 dependendo do tipo de lógica ele vai ter mais de duas saídas então já vou colocar todas aqui né o máximo que eu achei ali b o c o t e o e cinco entradas aí né beleza cinco entradas uma saída bom eu tenho a opção de já inicializar as minhas entradas eu coloco elas com 0 e eu não sou obrigado a chamar elas posso colocar só duas por exemplo desde que eu as inicie isso aqui é bem útil então por exemplo aqui eu já tô chamando a função e tô enviando três parâmetros eu não preciso enviar todos os parâmetros porque eles já foram iniciados só envio três beleza dessa forma eu posso testar que vai funcionar do mesmo jeito eu tenho que colocar esses parâmetros aqui também né na função então o c o d e o e e aqui eu também vou estar colocando os casos para todos os pinos eu vou me adiantar aqui o c o d e o e opa aqui é o d belezinha vamos fazer um testezinho para ver se não atrapalhou em nada jóia jóia funcionando aí então vamos continuar bom eu vou passar a saída aqui para cima né porque o a vai ser obrigatório que tem no mínimo uma saída e uma entrada né no caso da note as demais são opcionais por exemplo o s é igual a zero né ele vai tirar um então vai ficar igual a menos um então eu vou colocar a condição seguinte aqui se caso o pino for maior que menos um quer dizer que eu estou usando ele então eu vou setar esse pino como saída caso não eu não estou nem usando então eu vou ignorar ele belezinha vou colocar todos os pinos aqui fazer o mesmo para todos é o mesmo caso e somente o a já vai estar direto né beleza agora eu tenho vários pinos eu tenho que aumentar aqui são mais três no meu vetor todos binário né todos um ou zero então na end se todos forem um ela vai retornar um na end se todos forem um invertido vai retornar um e já na or é diferente a or eu tenho que verificar se eu estou usando todos os pinos né que ela vai combinar aí então eu vou colocar se o e for igual a menos um ou seja se o e for igual a menos um quer dizer que é verdadeiro quer dizer que é um aí eu ignoro esse pino se caso ele for maior que menos um ele é zero aí ele o pino está incluído a gente vai fazer a contagem beleza eu vou fazer isso por todos os demais pinos que a gente colocou só vou ignorar os dois últimos beleza são as portas lógicas simples aqui no shore só preciso verificar os dois últimos pinos né se eles são diferentes 0 1 1 e 0 e na xnor só preciso verificar os dois últimos também se eles são iguais ao contrário né 0 0 1 e 1 belezinha por último aqui a gente vai verificar a nor a nor é o mesmo caso da or vamos verificar se o pino está ativado ou não tanto o e quanto o d quanto o c belezinha jóia agora a gente vai colocar a notch também né depois a gente testa ela se caso a minha porta lógica for notch notch tem que ser de maiúsculo só o nome né então a gente vai passar a tabela verdade todos os pinos menos o último que é ela só tem um pino de entrada então se ele for 0 a gente vai inverter ele para 1 belezinha é uma inversora jóia jóia simples assim bom agora a gente tem que fazer um monte de alterações aqui no nosso código né no laço for nós adicionamos mais 3 pinos vamos ter que adicionar mais 3 laço for também todos contando até 2 né tudo binário aí então beleza deixa eu alinhar aqui agora ele vai ser o último que é o n e o b vai ser o penúltimo que é o m a gente vai seguir a ordem aí né deixa eu tirar esse delay aqui porque não precisa mais ficar olhando né aqui vai ser o seguinte vou verificar se esse pino está sendo usado para mim poder passar ele para verdadeiro caso não a gente ignora né e a gente vai ter que sair do laço for também eu vou sair passando o m para 1 então ele vai contar somente o n ok vamos fazer o mesmo para todos os outros casos essas portas extras eu passo o k para 1 o j para 1 o i para 1 beleza ele vai contando de acordo com o número de pinos que a gente está usando se não estiver usando ele sai o resto é igual vai retornar se for igual retornar se for diferente aqui a gente vai estar adicionando os pinos também né o k o m e o n quis pular o l ali porque o l parece o número 1 eu acabo confundindo mesma coisa para o de baixo k m n tem que colocar as chavinhas aqui né já estou acelerando aqui 3 chavinhas e aqui eu tenho que adicionar as posições do vetor é tudo 2 né todo mundo em 0 belezinha e é isso vamos testar para ver se está funcionando ainda joia joia está funcionando beleza agora posso trocar a pinagem do meu ci bacana vamos criar uma função para a gente exibir um texto exibir o resultado aí vai ser msg nossa mensagem ela vai pedir o resultado vai ser boleano verdadeiro ou falso se a porta está boa ou se está com defeito e aqui eu vou criar a função tipo void ela vai ter uma string chamar de msg de minúsculo e vou usar o ternário de novo se o resultado for verdadeiro a minha string vai receber o texto ok sei depois eu vou mudar isso beleza se o sei tiver bom é isso agora se o sei tiver com defeito ou vou colocar aqui com defeito ou desconhecido o programa não conseguiu reconhecer essa peça às vezes ela está boa só que ela não é a peça que a gente digitou então vai ter esses dois textos beleza eu vou criar o laço for para a gente fazer ele piscar fica mais legal assim ele vai contar oito vezes e primeiro ele vai apagar porque quando sair do laço fora eu quero que o texto fique tenho que posicionar no lado de baixo do display na segunda linha eu vou apagar vou esperar 400 milissegundos um tempinho aí e embaixo é só colar aqui eu vou enviar a mensagem então ele vai apagar vai mandar mensagem vai apagar vai mandar mensagem belezinha quando ele sair ele sai com a mensagem ao invés de eu escrever agora 1 eu vou escrever a minha mensagem se caso a porta estiver boa ela vai retornar verdadeiro ou falso que é o nosso res esqueci de pôr aqui o res tipo poleano é o resultado vamos testar para ver só que a gente testou uma porta só a gente vai fazer o sisteminha para testar todos os pinos e os CIs que a gente ia anotar em um documento isso vai dar um trabalhão do nada o bicho vai pegar então beleza vamos testar o CI como se ele estivesse com defeito eu vou arrancar um dos pininhos aqui como a gente fez vamos testar já é a joia funcionou com defeito só que ele não está apagando tudo eu tenho que dar mais dois espaços aqui bem simples vamos ver agora se funciona já é a joia está piscando dizendo que está com defeito ou desconhecido belezinha o que a gente pode fazer mais vamos trocar as portas deixa eu colocar aqui lembrando que tem a entrada e a saída a saída é o número 4 agora e a entrada é o 5 e o 6 do CI de baixo vamos testar a porta de baixo o CI são as 4 joinha agora eu sei de baixo dá para ver ali que ele está azul na saída ele é uma NAND 1 em 1 sai 0 vamos continuar vamos testar a outra porta agora vai ser o 13 ali que é a saída o 14 e o 15 são as entradas beleza tem que respeitar a ordem aí vamos testar para ver bacaninha também está funcionando testar ele com defeito se você estiver com erro na lógica joia joia com defeito ou desconhecido beleza agora a gente vai testar outras portas vou colocar uma END aqui só para finalizar e vamos fazer um teste para ver está dando defeito desconhecido porque a gente não mudou aqui de NAND para END agora sim vai ser a END vamos testar para ver joinha funcionando aí ok bom espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido até a próxima aí galera vamos continuar o nosso projeto valeu e aí A CIDADE NO BRASIL